E aí galera do YouTube, beleza? Júnior Pintor com mais um vídeo para você. Hoje a gente vai estar ensinando aqui, mostrando como fazer, como resolver o problema de rachaduras, pequenas fissuras que dá na parede, beleza? E você aí que ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa a notificação, deixa o seu joinha para ficar ligado aí dos vídeos novos, beleza? Então vamos lá. Aí você vai precisar de uma tela dessa aqui, uma telinha dessa, uma desempenadeira, uma espálcula e uma massa. Eu vou estar mostrando agora aqui, passo a passo. Aí você vai pegar um pouquinho de massa, passar aqui, só para a tela ter aderência. A telinha eu já deixei cortada para facilitar porque a rachadura não está reta. Está mostrando aqui como é simples. Olha aí, você colou. Fiz a palmação da tela. Pega a massa, como é simples. Fiz a palmação da tela. Está aí, galera. Aí no caso, aqui, vou buscar a massa secar, isso aqui depois soma, porque aqui foi entrada de ar que deu. depois você vai dar mais duas demões de massa, só lixar e pintar. Está resolvido o problema. Beleza? Não esquece de deixar seu joinha. E se não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.